Eu tenho 73 anos, tenho graduação em pedagogia, educação, com especialização em orientação educacional, teologia e estou na convivência com a população de rua há mais de 40 anos. Eu trabalhei como professor, alfabetizador e professor do nível médio e do nível superior. Tendo a graduação em pedagogia e na parte de magistério, eu dei aulas para o grupo de magistério, de formação de magistério de nível médio e, como a licenciatura era plena, eu também trabalhei no fundamental com as crianças em alfabetização. As pessoas não têm trabalho, não têm moradia, não têm renda, então acabam ficando sem o acesso à alimentação, sem o acesso à água potável. O desemprego ocasiona muita questão ligada à fome. Muitas mulheres são as que são responsáveis pelos grupos familiares. Então, têm crianças, não conseguem trabalho, têm que alimentar essas crianças, nem sempre conseguem nas creches, nas escolas das redes estaduais e municipais, onde as crianças têm a possibilidade da merenda escolar. Então, e a falta que a população de rua tenha acesso à água potável. A água potável é um alimento também, ninguém sobrevive sem água. Então, saber que tem pessoas que não têm acesso à água potável e que é negado a elas um copo de água, uma garrafinha de água. Então, muitas vezes acabam ingerindo água contaminada, água de reuso, água não adequada para o consumo. A pandemia agrava na medida em que muitas pessoas ficaram sem trabalho, ficaram sem possibilidade de acesso à renda, ao trabalho, a manter o seu próprio grupo familiar. Então, é uma situação dramática que atinge por causa do desemprego, que é muito alto no Brasil e nas áreas metropolitanas, o aumento da população que está em situação de rua, o aumento da pauperização do povo. Veja que a cesta básica está em um valor muito alto, o salário mínimo não tem o aumento proporcional que tem à alimentação. Então, com o mesmo salário, a pessoa consegue cada vez menos alimento. E o alimento não só quantitativamente, mas qualitativamente também. Então, a gente teria que perguntar, rico para quem? Não é rico para todos. É um país rico para uma elite, é um país rico para uma minoria. A maioria do povo está descartada, está expropriada, está em insegurança, em dificuldade, em sofrimento, em ausência do mínimo necessário. E grande parte dessa produção é para exportação, não é para o nosso povo. O melhor que o Brasil produz vai para fora, não fica aqui. Então, a maior parte do nosso povo não tem acesso. Nós estamos vivendo o empobrecimento da agricultura familiar, a destruição da agricultura familiar. Estamos vivendo esse grande boom do agronegócio, que tem o objetivo de exportação mais do que de saciar a fome do nosso povo. Então, nós vivemos uma situação de desigualdade muito grande. E essa grande desigualdade tem um sintoma muito forte e letal, que se chama fome. O importante é que nós todos lutemos pela paz. E por uma paz que é fruto da justiça. E de uma justiça que acontece tendo cada um aquilo que é necessário. Através de uma equidade. Nós não falamos de uma igualdade, porque as diferenças sempre vão existir. Mas de uma equidade a cada um aquilo que ele necessita. Então, nós precisamos todos nos empenharmos, lutarmos. Ninguém pode ser indiferente à luta contra a miséria, contra a pobreza, contra a desigualdade. E algumas coisas podem ser feitas de imediato, que não resolvem tudo, mas que são respostas, como a renda básica. A renda básica já é aprovada no Brasil. Ela precisa ser regulamentada. E a proteção à mulher, a proteção às mães, a garantia de alimentação a todos e a todas, independente de estarem em programas que muitas vezes são tão burocratizados que impedem o acesso dos mais pobres. Então, que todos nós tenhamos esse compromisso. O melhor que nós podemos ganhar é que todos tenham alimento. Sem dúvida, a fome, principalmente na primeira infância, a desnutrição é causa não só de morte, como de uma lesão irreversível. Então, as crianças mais pobres, que não têm alimentação adequada, por isso a importância do aleitamento materno, de que as mulheres tenham uma assistência pré-natal e uma assistência continuada na gestação toda, no parto e na primeira infância, para que as crianças tenham condições dignas de vida. Nós vivemos, dentro desses fake news, a quantidade de fake news em relação ao aleitamento materno. Eu sempre lembro da iminente doutora Zilda Ardes, da Pastoral da Criança, que tanto trabalhou pelo aleitamento materno. Então, é importante que o aleitamento materno, garantido através dessa saúde da mulher, saúde da mãe, desse acompanhamento, como é previsto até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que as crianças tenham condições de vida digna, de alimentação adequada, para que possam ter um desenvolvimento em melhores condições. Porque nós não podemos falar em democracia quando grande parte das nossas crianças empobrecidas são lesadas pela fome. A população em situação de rua, segundo os dados oficiais da Prefeitura de São Paulo, cresceu 53% em dois anos. Nos dois anos da pandemia, houve um crescimento de 53%. Isso se repete a nível nacional e isso se repete em muitas das cidades. E a própria Universidade Federal de Minas Gerais coloca que o aumento, tendo como parâmetro o Cade Único, ainda é maior. E nessas semanas, eu tenho perguntado para a população de rua e levantado quantos ainda não têm o Cade Único, não têm nenhum benefício e ainda é um número significativo. Então, o número de pessoas que estão na rua, só em São Paulo, chega a ser de 42 mil pessoas. É muito difícil porque a pessoa que vai para a rua, quanto cada dia que passa, é mais difícil vai ficar. Porque eles vão perdendo tudo, vão perdendo a roupa, vão perdendo os documentos, vão perdendo a autoestima, vão sendo agredidos, vão sendo tratados de maneira cruel. Então, é quase que a pobreza, a miséria, é quase como uma condenação. E uma condenação da qual a pessoa não se livra tão facilmente. Então, a situação mais grave que nós vivemos e que a pandemia tornou mais dramática é a desigualdade. Então, esses discursos, eles querem criminalizar o pobre. Ao invés de superar a pobreza, criminalizam o pobre. Isso é uma situação terrível e é um sintoma da aporofobia, que é o rechaço, o ódio aos pobres. Como diz o Papa Francisco, na Exhortação Apostólica Evangelica de Gáudio, esse nosso sistema capitalista neoliberal fabrica a pobreza, mas quer esconder os pobres. Então, por exemplo, São Paulo, com o crescimento espantoso do mercado imobiliário, da especulação imobiliária, tem como inimigo número um a população em situação de rua, que é tratada com muita violência. E isso a gente está vendo pelo Brasil todo. Hoje existe uma pandemia de violência contra os pobres no Brasil todo. o genocídio da juventude negra, um aumento espantoso do feminicídio, a forma cruel de criminalizar os pobres ao invés de erradicar a pobreza. Então, isso está muito presente. Isso são todos os sintomas da aporofobia. A aporofobia está presente em todos nós. Nós temos que ser aporófobos em desconstrução. E, assim como lutamos contra a homofobia, contra o machismo, contra o racismo, temos que lutar também contra a aporofobia, que castiga, pune e manifesta desdém, indiferença e ódio aos mais pobres. O próprio neoliberalismo, além de uma questão econômica, ele é uma epistemologia. Nós pensamos de maneira neoliberal. A nossa forma de agir é dentro do universo de significados do neoliberalismo. Então, nós pensamos assim. Nós pensamos como uma sociedade meritocrática, nós pensamos através de crescimento pessoal e individual. Essa epistemologia neoliberal é individualista, ela tem o primado do lucro e do ganho ao invés da pessoa. Então, tudo isso vai marcando também a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de construir o pensamento e o nosso comportamento. Nós vivemos um mundo de comportamento neoliberal. A aporofobia é um dos sintomas desse sistema que nós vivemos. Nós não podemos falar de uma juventude geral. Existem muitas juventudes. A juventude negra não é a juventude que está nos mais elegantes shoppings de São Paulo, nem a juventude que mora nas coberturas dos condomínios de luxo. Então, são muitos os jovens. Então, eu diria para os jovens negros, para os jovens empobrecidos, para os jovens das classes populares. Não aceitem o mundo do jeito que ele é. Resistam. Invistam. Sejam criativos. Desconstruam essa sociedade do jeito que ela está. Não tenham medo de, na dança, no sonho, na luta, na busca, na construção, no rap e de todas as formas de manifestação, manifestar o seu grito, o seu batuque, a sua ginga, a sua dança. Questione. Construam com criatividade e amor. Coragem para todos. Salve nossos ancestrais, espíritos protetores. Coragem, atenção, irmã, irmão. Vé no coração, sempre siga em frente. Respiração profunda, oxigena, corpo e mente. Que a esperança renasça como a fênix. Existência, resistência. Força, sabedoria e inteligência. Coletividade, serenidade em tempos de tempestade. Liberdade sempre. Salve.